Bom dia, pessoal! Fábio aqui, canal do lado de cá. Eu queria fazer esse vídeo rapidinho pra você pra responder uma pergunta que surgiu no comentário de um dos meus vídeos de ontem. A pergunta vem do usuário futuro americano e ela diz A resposta simples é você pode sim tirar o seu IT em qualquer época do ano. A única coisa que você precisa fazer é ir no site do Imposto de Renda, baixar o formulário W7 e seguir todas as instruções que estão ali naquele formulário. Mas se você preferir, existem muitos contadores que também prestam esse serviço. Então você pode procurar um contador que fale português ou espanhol que vai te auxiliar no preenchimento desse documento. Mas se você quiser, você pode fazer você mesmo. Agora, a resposta um pouquinho mais elaborada seria Bom, pra quem não sabe, o IT Number é um número tipo o Social Security Number que é emitido pra pessoas que não se qualificam pra ter um Social Security Number mas que precisam, por lei, declarar o Imposto Federal nos Estados Unidos. O IT Number não te dá direito ou obrigação nenhuma. A única coisa que você pode fazer com ele é pagar imposto. Qualquer pessoa pode tirar esse IT Number independente do status imigratório da pessoa. Muita gente fala que o IT Number ajuda no processo de Green Card ou cidadania ou até uma anistia porque mostra que você esteve nos Estados Unidos de boa fé pagando seus impostos no tempo que você esteve aqui independente do seu status imigratório. Todas as pessoas que têm o ITN mas não declararam o Imposto de Renda nos últimos três anos precisam renovar o ITN. E todas as pessoas que têm o ITN com data antes de 2013 também precisam renovar o ITN. Pode também fazer com o contador ou no site do Imposto de Renda que eu vou colocar o link aqui embaixo pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês porém, infelizmente, eu acredito que só tem informações em inglês lá. Talvez tenha em espanhol, mas eu não posso garantir. Eu não chequei. E se você é daqueles como eu que gosta mesmo de fazer pergunta você deve estar se perguntando se você precisa ou não declarar o Imposto de Renda que tem que ser declarado até dia 15 de abril de 2017 15 de abril de todos os anos, né? Dependendo aí de qual tipo de Imposto de Renda você vai declarar se é empresa, se é pessoal mas geralmente o pessoal, pessoa física é 15 de abril do ano de qualquer ano. Mas voltando ao assunto se você quer saber se você precisa declarar o Imposto de Renda a resposta é bem simples. Se você é solteiro, tem menos de 65 anos e arrecadou no ano de 2016 um valor superior a 10.350 dólares você precisa declarar o Imposto de Renda então você precisa do IT Number então você tem que ir no site do Imposto de Renda baixar o formulário W7 e seguir as instruções. E a última pergunta provavelmente seria Fábio, nós já estamos em março o Imposto de Renda vence em abril, dia 15 de abril e eu ainda não tenho o ITIN dá tempo de tirar o ITIN e pagar o Imposto de Renda? fazer o Imposto de Renda? A resposta é talvez mas não tem problema na verdade porque se você aplicar para o ITIN e declarar o seu Imposto de Renda e o Imposto for declarado com um pouco de atraso você provavelmente vai pagar uma multa mas dá para fazer. Então se você ainda não declarou Imposto de Renda não tem o ITIN vai no site do Imposto de Renda baixa o formulário W7 leia as instruções veja se você consegue fazer sozinho se você não conseguir fazer sozinho você pode procurar um contador que fale o seu idioma português, espanhol, inglês, francês, polonês, irlandês e aplica para esse ITIN vai, faz seu Imposto de Renda e fica regularizado porque o Imposto de Renda também serve como prova de tempo de residência nos Estados Unidos por exemplo quando sai uma anistia que fala que as pessoas têm que estar nos Estados Unidos por mais de dois anos o Imposto de Renda pode ser uma maneira de provar que você esteve nos Estados Unidos por mais de dois anos e que você está pagando seus impostos devidamente por todos esses anos eu estou gostando demais de interagir com vocês nos comentários dos vídeos se vocês tiverem mais perguntas mandem que eu vou fazer vídeos rápidos como esse para responder deixem seus comentários deixem suas críticas e o resto você já sabe né compartilhe esse vídeo com o pessoal do WhatsApp Facebook e todas as outras redes sociais Instagram, Snapchat, Twitter e tudo mais muito obrigado por assistir até mais, tchau